Vamos pra outra, a próxima agora? É a PF. Fala pra mim. PF mais caro. Até o PF tá mais caro. É tudo mais caro, né? O prato feito. Você falou PF, eu já fui procurar a polícia aqui. Não, o PF é o prato feito. Qual é o número? Você fala pro seu. É o 8. Achei o 8. Tá aqui. Eu tô no celular, a gente sai do estúdio. O PF é polícia. Eu não tinha mais nenhuma de polícia hoje. Ela me pegou. Bom, caso de polícia é. É. Porque é praticamente um roubo, né? Katia, quem não gosta daquele prato feito, gostosinho? Eu adoro. Um feijão, uma carninha, não é bom? E o ovinho instalado em cima. É, o problema é que tá ficando instalado no final do mês, que não tá comportando no bolso. Você tem uma ideia? Tá dando quase 700 reais durante o mês, metade do salário mínimo, Katia. 700 reais? Você fica comendo de PF por aí. Meu Deus. É bem complicado. Grande Márcio Campos. Ah, fez a matéria? Foi investigado. Não sei se ele comeu alguma coisa, mas contou e contou. Vamos ver quanto ele pagou, né? Olha lá, rodou. Na hora de pedir, tem gente que nem olha pro cardápio. No prato feito, vem bastante comida, sim. Às vezes tem bastante arroz. Arroz, feijão, fritas e uma proteína. Hoje, o famoso prato feito brasileiro custa, em média, 30 reais e 80 centavos. Nesta rede de cinco restaurantes em São Paulo, o PF Mais em Conta sai por 24,90. Por seis meses, não houve reajuste. A gente fez um reajuste no final de semana. Tivemos a alta do zote-frute, a alta do arroz, do feijão, algumas proteínas. Foi o que levou a gente a fazer esse reajuste. Em um ano, o preço do prato feito subiu, em média, 5%. Se o trabalhador fizer essa opção durante a semana, ao final do mês, ele terá usado 22% do salário médio da população brasileira, quase 700 reais. Alguns fatores explicam essa alta nos restaurantes. O aumento do preço dos combustíveis, que repercute em todas as cadeias produtivas e também na cadeia produtiva dos alimentos. E o aumento do custo da mão de obra, que também repercute em outras cadeias, mas também muito na cadeia de produção de alimentos. As mudanças no clima também afetaram a produção e o preço de alguns alimentos. Provocaram também aumento bastante importante no preço do tomate, no preço do feijão. Em Porto Alegre, os clientes sentiram. O PF para os gaúchos sai por 35 reais neste restaurante. E isso mesmo sem nenhum reajuste este ano. Agora começa uma safra aqui no Rio Grande do Sul. E com isso, eu tenho certeza que vai baixar os preços. Então, tem que aguardar. Porque se a gente aumentar os preços, vai impactar e a gente vai perder clientes. Para amenizar os custos de comer fora, a Aline faz um revezamento como estratégia. Ah, eu acho que é trazer marmita, variar com marmita mesmo. Isso. E quantas vezes por mês? Praticamente. São 22 dias úteis. Vamos lá, uns 15 dias úteis. Aí vem marmita. Aí vem marmita. Então, mas tudo bem. Tem gente que cobra 24 reais. Matata dentro do padrão. Mas tem lugar que cobra 50 reais. É verdade, Cátia. E às vezes a comida não é de qualidade, né? Vamos combinar aquela coisa gordurosa, misturada. Eles põem os negócios para a comida render mais, não põe? Ah, põe. Então, sabe aquele bife que parece sola de sapato? Nossa. Você sabe que você está com a mandíbula boa quando você come o bife e não estala a mandíbula. Não, é um absurdo. Você sabe que a gente fez uma pesquisinha aqui, o Bruno pesquisou para a gente. Em São Paulo, Cátia, que você gosta sempre de saber o preço, a média está 27,31 ou 29,49. Isso é média. Então, 49 é caro para o Brasil. É muito caro. PF no Rio de Janeiro está indo ali ao mínimo 23,91 e achamos até por 30 reais o PF. Então até que está barato, não viu? Agora Salvador está bom, hein? Começa com 10 reais. Tem PFão de 10 reais lá. Mas aí tem que ver o que milagre eles conseguem fazer com 10 reais também, né? E aí o mais top está chegando a 39. É caro, é salgado. Mas você vê como o Rio de Janeiro, antigamente, ele tinha um custo muito maior para a gente quando ia para lá, né? Era tudo muito mais caro. Mas São Paulo ultrapassou tudo, quanto é custo desse país? São Paulo tem preço hoje de Nova York, de cidade, né? É, mas o pior é que é. É, é muito caro. Isso vale de hotel, vale de restaurante, de supermercado. No básico, a água que você compra na rua, no ambulante. É verdade. É um absurdo. É um absurdo. Então quem gosta de marmita, faça marmita que sabe cozinhar, né? Bom, eu bem faço e adoro. Ainda mais a gente sabe que... Eu gosto de comer fora. Mas não dá, né? Para todo dia você ficar vendo. Gente, não vale, né? Não, muito caro. Tem que ver onde põe o dinheiro.